Para fazer pães no frio é necessário usar técnicas mirabolantes que vão desde cobrir a massa com cobertor até deixar a massa crescer no forno morno. Nesta videoaula vou te ensinar a técnica da esponja e de ativação do fermento ao máximo. O fermento ativado pode deixar seus pães mais macios, úmidos, além de fazer com que eles cresçam na metade do tempo em temperaturas abaixo de 10 graus. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro de fermentação rápida. Um tchim farinha é uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura. Essa forma deve ser alta para não deformar a modelagem dos pães. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de leite. Reserve, pois este ovo batido usaríamos para pincelar os pães antes de assar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui você pode usar também o fermento biológico fresco, 2 tabletes, ou seja, 30 gramas, fazendo da mesma maneira, tá bom? Em seguida, acrescente 500 ml de água morna. Misture tudo isso muito bem até que a massa fique bem lisa. E lembre-se, quanto mais lisa a massa for nessa etapa, melhor será o desempenho da massa no decorrer do processo da receita e no processo de sobra. Cubra o recipiente com um saco plástico ou filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 30 minutos, ou até que a massa dobre de volume. Aqui, na etapa da esponja, deve ter necessariamente o mesmo tanto de farinha de trigo para o mesmo tanto de água. Na esponja vai ser 0,5 a 0,100. Se o tempo estiver muito frio, abaixo de 10 graus, deixe a esponja crescer bastante até que dobre de volume. Este processo é necessário para que o frio não intimide a massa de pão pronta crescer, combinado? Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Depois de ter passado o tempo do crescimento da esponja e ela já estiver dobrada de volume, acrescente nela, de uma só vez, este creme já batido, misturado, bem liso. Acrescente este creme agora na esponja. Misture tudo isso muito bem até que o creme e a esponja se unam em uma só massa e que fiquem ambos bem lisos. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de paredes de trigo penheirada juntamente com o fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com a formação de glúteo perfeito ficará a massa no final da sopa. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo penheirada aos poucos, mexendo sempre com uma pele de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa. E a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo penheirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau, até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas do dedo. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos, até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada e farinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Inserir o óleo no recipiente. Coloque a massa no recipiente e, em seguida, cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, inserir o óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Divida esta massa em duas partes iguais. Faça, em seguida, duas bolas do mesmo tamanho e peso com este pedaço de massa. Abra cada massa individualmente em um retângulo de 40 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa para facilitar a colagem. Pincele em toda a superfície do retângulo de massa aberta, manteiga sem sal em ponta de pomada. Comece a enrolar a massa no sentido do comprimento. Pressione muito bem as duas laterais superior e inferior do cilindro de massa já enrolado. Feche bem as duas laterais. Deixe o cilindro de massa sempre com as dobras para baixo. Faça tudo isso também com a outra bola de massa. Acompanhe. Faça isso para revelar o efeito de rolo solto dentro da massa, pois a manteiga pincelada dentro da massa emolada faz com que uma volta não grude na outra, dando assim o efeito de rolo solto. Veja. Acompanhe. 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 Coloque os pães na forma já untada e enfarinhada. Pincele agora na superfície de cada pão já modelado a mistura de ovo batido. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para que os pães na hora de assar não queimem a parte de baixo. Deixe os pães descansarem por cerca de duas horas ou até que a massa cresça e encoste um pão modelado no outro ainda dentro da forma. Não deixe os pães crescerem demais e ultrapassar a corda da forma, pois isso fará com que os pães deformem e estourem ainda na hora de assar. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada pão modelado a mistura de ovo batido. Leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até durar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele a manteiga derretida nos perpície de cada pão para ativar o brilho. Tchau! 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 Tchau!